É lá com seus namorados, que vai vindo lá na capoeira É garota, é garota, cabra de vesteira Pede pro meu povo, que vai vindo lá na capoeira Juzuzu, capoeira mata um Juzuzu, capoeira mata um Pede pro meu povo, que vai vindo lá na capoeira Juzuzu, capoeira mata um 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 Obrigado.